Música Olha aí Joãozinho, nova música, hit aí do Brasil Consciência Patriótica Dá orgulho de ver É emocionante, é fantástico mesmo Os caras super sincronizados, super dedicados Fantástico, profissionais de fato Olha lá, olha lá Mas o Brasil acordou, o Brasil acordou O gigante levantou É isso aí, sou os gols, Bolsonaro Dá um gol Sou o mestre, um brasileiro, voto em Bolsonaro O maior destino, ele está com Bolsonaro O maior destino, ele é o Brasil Morro é 17, morro é o Bolsonaro Vamos junto, Bolsonaro 100% Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-oeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-oeste Vai 17, vai 17 O Brasil é 100% do Bolsonaro, o homem criou no Brasil Lula mentiu, PT roubou, treme comunista, o gigante levantou Lula mentiu, PT roubou, treme comunista, o gigante levantou Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste, vai 17, vai 17 Somos novos, Bolsonaro Tamo junto